Métodos sustentáveis de produção agrícola são importantes alternativas, não só para a preservação do meio ambiente, mas também para o produtor, que pode aumentar a eficiência dos recursos naturais e assim a sua produtividade. Um desses métodos é o que integra lavoura e pecuária em uma mesma propriedade. Em dia de campo, na fazenda Corticeiras, em Cristal, mais de 500 pessoas foram saber um pouco mais sobre esse sistema. Estudantes e produtores de todo o estado foram até Cristal para participar da sétima edição do dia de campo sobre sistemas integrados de produção em terras baixas, que teve como foco a integração entre lavoura e pecuária. Os participantes puderam conferir na prática os resultados de cinco anos dessa integração aplicada na fazenda Corticeiras e também aspectos técnicos de pastagem, produção animal e adubação em três estações. A gente pode dizer que o sistema 3 tem sido um projeto integrado entre a Embrapa, a URIGS, o IRGA, o produtor rural e duas empresas que trabalham com o que prestam costoria via SEBRAE para os produtores da região. Então, o grupo gestor acaba decidindo o melhor momento do dia de campo. Mas normalmente se procura no dia de campo é trazer o pessoal para cá para mostrar diferentes etapas dos sistemas que a gente tem utilizado aqui. O pesquisador da Embrapa Clima Temperado, Giovanni Tyson, esteve presente no evento para apresentar os resultados de seu estudo sobre o sistema. Ele dedicou nove anos à análise dos impactos da integração entre lavoura e pecuária. A gente fez um resumo geral da performance desses sistemas no contexto do ponto de vista ambiental, econômico e financeiro, que é um ponto muito importante para o produtor, mas também para a pesquisa, do ponto de vista energético, consumo de energia, produção de energia, enfim, social e também de produtividade. Quando, com a integração lavoura e pecuária, um sistema bem manejado, os resultados são bastante positivos. Isso demonstra muito claramente que essas extensas áreas de terras baixas, aqui no Rio Grande do Sul são 5 milhões de hectares, mais 1 milhão de hectares em Santa Catarina, que hoje são, não diria subaproveitadas, mas que têm um potencial de utilização muito grande, que a gente encontrou um caminho certo para elevar a produção de alimentos brasileira, sem derrubar um hectare de floresta e otimizando a economia regional, a mão de obra regional e beneficiando a sociedade e produtores como um todo. Produtores rurais que tiveram sucesso com a iniciativa compartilharam suas experiências e resultados. Então, em maio de 2015, começou o primeiro projeto dentro da minha propriedade, com assistência da Embrapa, do engenheiro Jamir. Bom, foi feita uma área de demonstração de 5 hectares, que foi feita uma pastagem com adubação, com calcareamento, com sementes. E ali se fez um projeto para toda a comunidade do entorno da reserva, todos os produtores rurais que fazem parte da nossa associação. A cada dia de campo tem oportunidade de presenciar e foi feita a coleta de dados, o que se investiu. O principal benefício foi a rapidez com que eu consegui começar a vender, principalmente os machos para abate. Nós conseguimos uma redução de, no mínimo, um ano, um ano e meio. Nós vendíamos animais na faixa de 36 meses, até um pouco mais. E hoje estamos vendendo com 24 meses, estamos com um projeto de vender até com 18 meses. E além desse ganho de tempo, se ganha no acabamento e na qualidade da carne. Tu vende animais jovens com acabamento de gordura, que te dão bonificações nos frigoríficos hoje. Claro, estou tendo animais também de qualidade, raças europeias, que chegam até a 8, 10%. Então, esse foi o grande benefício para nós. Na Cease de Porto Alegre, as maiores elevações de preços foram verificadas no quilo do melão espanhol, comercializado a R$ 2,69, com aumento de 9,35%. E no preço da dúzia de ovos, vendida a R$ 3,23, com elevação de 7,67%. As maiores baixas foram detectadas no preço do quilo da vagem, comercializado a R$ 3,50, com queda de 30%. E no preço do quilo do tomática, que longa a vida, vendido a R$ 2,00, com redução de 20%. E depois do intervalo, tem a nossa receita da semana. Direto da cozinha didática da Ematerna Expo Agro, você vai aprender a fazer o biscoito de polvilho de batata doce. E depois do intervalo, você vai aprender a fazer o biscoito de polvilho de batata doce.